Música Uou beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, aqui quem fala é o Monty E galera, Dimensão X, e olha só quem tá feliz né galera Eu tô assim, eu tô bem mais alegre comparado aos últimos vídeos Embora eu tenha feito uma caca enorme né Caso É mesmo, pouco mano Assim que eu sobo eu ri tanto, sério, eu ri muito mano E galera Eu ri muito mano E mano, depois, depois da merda toda galera Eu juro pra vocês, eu demorei dormir, eu fiquei vendo até receita de comida no Youtube, tá ligado Caso Porque eu tava sem sono O Monty já queria virar Youtuber de culinária Exatamente Desistir do Youtube Gaming Cara, eu juro pra vocês que deu essa vontade Falar assim, cara, eu não presto mais pra game, velho Eu tô com quase 40 anos nas costas Eu vou fazer tipo, eu vou fazer vídeos de empresariado, de culinária, sei lá, qualquer coisa do tipo Bom galera, mas assim, eu tenho muito a agradecer a vocês, o vídeo bateu recorde de dislike Isso assim, tava bem, né, de, de, esperava isso Mas em, ele também bateu recorde de likes, bateu recorde de comentários e comentários positivos, galera Mais de 7 mil comentários, mais de 20 mil likes em menos de 12 horas Galera, eu não tenho palavras pra, pra demonstrar tudo que Eu tô inclusive feliz assim, sabe, por causa disso Porque, é, é incrível, né, Caso? O quanto que a gente pode rolar uma amizade, uma brotheragem com os inscritos, né, mano? Aham, não, eu sou muito fixe Quando, quando é necessário ajuda, o pessoal ajuda muito Isso Então galera, muito obrigado por ter entendido que foi uma burrada minha Vocês viram que tudo que eu fiz tava certo Eu selecionei um ataque errado Eu tenho transtorno de déficit, eu tenho déficit de atenção gravíssimo E foi isso que aconteceu naquele momento, saca? Mas enfim, galera, então muito obrigado pela sugestão de vocês Muitos, mas muitos mesmo Falaram, monta, você merece uma segunda oportunidade Faz o spawn novamente E, e vai, GG, vai GG, entendeu? Então, Caso Eu trouxe, né, na verdade, até o Caso aqui pra me ajudar Porque com ele aqui do meu lado, tá ligado? Eu vou me sentir mais confiante E não fazer merda Só que eu quero te mostrar uma coisa O que? What? Deixa eu ver Mentira que você capturou o Moultris, velho Ah não, cara Eu fui o primeiro a encontrar tempos E eu fui o último a ter o Moultris Isso não é justo Isso não é justo Eu não matei o Moultris Ah, mas eu vi que você usou o Master Ball, cabeçudo Eu usei o Master Ball, foi logo Galera, ó, não vou cometer o erro que eu comentei no último vídeo Vou pegar aqui, ó, Super Poção Vou pegar tudo, mano Vou pegar meus Revive, até Max Revive vou pegar, velho É isso Né não? Ai, mano, eu tô... Eu tô muito... Muito louco, caso Muito louco Eu tô amendo, mano, tô matando... Matando o... O sapo dos atrevejos Não, não, não pode acontecer, galera Não pode, galera Vamos lá, TP Montalvão Eu até selecionei aqui, 75 Galera, vamos lá Embora a gente vai spawnar ele de forma correta Ô, porcaria Isso não tá correto A gente vai fazer igual vocês pediram pra fazer, entendeu? Então Vamos lá Pode dar TP aqui, mano Tu pegaste a Orb cheia? Não, não Mas você me passa Ou você me pegou? Não, eu não peguei Mas eu pego aqui Tá bom Vamos lá, galera Só a Orb, tá? E a estética que a gente tá pegando, galera Porque vocês pediram Vocês falaram que eu mereço Muito obrigado por achar que eu mereço Eu acho que dá sim Se não der também, eu spawno os hábitos Não tem problema Vê lá Você tá cheio Tá cheio? Mando, deixa eu ver Não, não tá cheio Então já era Tem que fazer Órb Deixa eu ver se dá Não, não dá pra pegar, mano Não dá pra pegar Pronto, não foi malo Eu spawno aí, então Tá Então faz o seguinte Spawn aí dentro Não, mano Spawna aqui fora Órb Cuidado Porque quando você spawnar Ele pode te atacar E você só dá o run Peraí Eu acho que até te dei a Orb Porque é do Moltres Não dos Haptos Mas ok É, foi verdade Você me deu um trem vermelho Agora que eu fui ver isso Ai, tá vendo? Eu sou o único marmota aqui Tá Quero que eu spawno aqui? Tá preparado, véi? Eu tô Tô Peraí Pode ir Calma Haptos Level 70 Oh my god, galera Ai meu coração, mano 3, 2, 1 E spawnou Meu Deus Ih, não tem luta contra mim, não Sai Dá run Dá run Mano, eu não consigo fugir Tá, então mata os meus pokémons Mano, a sério pokémons, chato Nossa, ele derrotou? Tá derrotando aqui os meus pokémons Pronto, já está, vai Ai, beleza, começou Vamos lá, galera Nossa, ele é anão, cara Fiquei triste agora Vamos lá, Thunderwave É, pequenino Anão Mas eu mereço, galera Eu mereço uns Haptos anão, vai Thunderwave Ah, mano Devia haver alguma forma De nós podermos dar, tipo Alguma ração aos pokémons Pra eles ficarem maiores Não é? Eu também acho É isso mesmo Sinceramente, eu também acho Vamos lá, galera Olha o ataque que eu vou usar O mesmo ataque que eu derrotei os Haptos na última vez Não, velho Isso não pode acontecer Vai Já mata os Haptos outra vez? Nem pensar Ah, ele tem Ascent Power, galera Lascou Ele tem Ascent Power Oh my god Boa, boa, boa Ele usou Ele também tem ataque elétrico Vamos O Rikoi Cara, o Rikoi é muito forte Ele tem um choque Thundershock, velho É muito forte Tá quase Tá quase, mano Tá quase Você tá vendo a vida dele? Sim Tá quase Vai, irmão Tu consegue matá-lo Vai Não Não fala isso que eu mato Não, Jotion Nossa, ele matou o Jotion Ah Só usa aqui e vai Vai lá, Marak Your turn Falsweep Oh my god Beleza Falsweep Você tá vendo isso, Kaz? Essa é a tua equipe principal agora, mano? Uhul Olha a vida dele Meu Deus do céu Uhul Beleza Vamos trocar Vamos colocar o... Torterra Mais um ataque Não, não Para com isso Para de vigorar Vai, eu ia ser muito a sério Juro Não Não Eu queria as gargalhadas Se isso acontecesse outra vez Não pode acontecer, cara Não vai acontecer Vai, saiu Já está, capturou Vai, capturado Na terceira vai capturar Na terceira Galera, deixa o like Pede os like aí, cara Você que manda bem nisso Pessoal Se for na terceira Não É agora É agora Foi Casio, valeu, véi Foi muito rápido Cara Mano, olha isso aqui, véi Eu tô tremendo, véi Uhul, maluco Até que enfim, véio Não, agora só pode ser fraco, né, mano Por isso que eu capturei rápido Vem aí Cara Você viu a vida dele, cara? Nossa Aham Não, eu fico com meio de vida Não fico com um Fico com meio de vida Exatamente Galera, ó Vamos dar um barraquio aqui Caso Vamos lá Vamos lá em casa Vamos ver Tá bom É... Dá um tepia aqui, véi Caraca Galera, eu tô tremendo, mano Eu tô tremendo Cadê ele? Ah, meu Deus Tá aqui Ufa Ai, meu Deus Ele tá com um de HP, cara Esse false sweep, esse ataque é muito legal Você perguntou se o Marroak é meu pokémon principal? Sim Se é os pokémon principais? Não, não É porque o... É a estratégia que eu fiz mesmo O Joltan Quando ele toma É... Ataque elétrico Em vez de ele tomar dano Ele recupera a vida Ah... E o Marroak, ele tem um false sweep Que ele não derrota nenhum pokémon Ele deixa o pokémon com um de HP Mas não derrota Ah, sim, o false sweep Sim, sim, sim O... 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 Isso Nossa, peraí, galera Vamos esperar o Casio voltar a voz dele Peraí Bom, galera Melhorou a voz do Sir Casio E Casão Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Vem cá Olha Ativa essa chuva pra nós, velho É Tá uma bosta Ó Caraça Eu vou tacar os hábitos em você Aceita a batalha Só que aí depois a gente... Aí você sai da batalha Só pra você ver o HP dele Tá bom Aí, ó Ó lá Meu Deus do céu Quer ver que ele vai derrotar meus hábitos? Sai fora, mano Não consigo fugir Não dá pra fugir desta luta Ah, é? Ah, não dá Mascou Não Olha lá Ah, my God Não, isso não é legal, cara Mas não, o teu sapo parece um filhote de sapo Não é? Não, é muito pequenininho, cara Pior, não sei O que tamanho aqui é? É... É Rand? Ele... Não sei, eu também não vi ainda. Eu vou ver o tempo dessa batalha. Já atrizaste no ataque? Ainda não. Eu tava pensando em uma coisa louca aqui. Ai, ai, cachoeira. Isso dói. Ih! Uh! Será? Ei! Ai não, velho. Então toma aí. Vamos ver. Olha. Olha! Não! Nossa! Por pouco, cara. Que malandragem. Não faz isso comigo não, mano. Eu gosto de você. Deixa eu ver. Ai, eu usei ground. Que louco que eu fiz agora. Nossa, eu fui muito mané, velho. Eu usei ground contra os apos. Os apos eu vou adoro, velho. Ei, pronto. Tenho gliscor, pronto. Já fui. Gliscor. Gliscor. Gliscor nem dá. Galera, essa batalha não vale nada, tá, galera? É só uma batalha acabar logo. O gliscor já vai virar o jogo inteiro. Não, você tem um ice aí, você me rebenta. Meu Deus. Vamos lá. Quando é isso, pronto? Um ice não tem nada disso. Ai, nossa senhora. Ganham isto, que é uma bosta. Pronto, tchau. Pronto, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, esse gliscor, quando fica ao pé, me rebenta tudo. Cadê? Já escolheu? Tens de continuar. Cara, tens de continuar a atacar, porque senão não consigo. Dá aqueles bugs estranhos. Mas eu estou atacando. É, exato. É até aparecer a mim. Exato, já apareceu. Ah, apareceu. Ah, isso não vale. Às vezes fica bugado. Isso não vale. Ah, mano, mas é que não tem nem ataque d'água pra tu ter a diminuição. Não tem nada. Vai lá, põe lá. Eita. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Ih, Dragonauti porradeiro, mano. Peraí. Olha o Shiny. Ih, errou. E viu? Ai, doeu. Nossa, quase. Não erra, não. Deve ter sido quase. É, vamos curar os Pokémon ali. Galera, não valeu por que nenhum isso aqui. Vamos lá. Cara, meus hábitos é muito anão, cara. Meus hábitos é muito anão. Vamos lá fora. Cadê, cadê? Vamos subir. Cara, olha só. Ele é... Oh, meu Deus. Oh, o Spinarak, sai fora. Tá. Vamos trocar de lugar aqui. Vamos trocar aí na frente. Pronto. Zapdos, você é o quê? Vamos dar uma olhada. Ele é... Runt. Ah, acertei. Runt é o quê? É minúsculo? Ah, Runt é o... Depois do ordinário, se não me engano. O ordinário é pequeno? Ah, acho que é... Não, ordinário é o tamanho normal. Ah, tá. Então o Runt, ele é menor que o ordinário. É, exato. Ah, e depois é o small. Depois é o small e depois ainda tem o... Um que é, tipo... Já não lembro como é que se chama. Pigmeu. Pigmeu. Pigmeu, exato. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Nem olhei a natureza dele. Ele é... Nossa, cara! Meu Deus! Pokédex. Casio, Pokédex. O quê que tem? Pokédex, porque eu acho que ele é... A gente capturou... Eu capturei a melhor... A melhor natureza dele, cara. Sério? Se... Se, tipo... Você sabe se me dizer se a maioria dos pokémons... Na verdade, a maioria dos ataques elétricos são um especial ataque, certo? Sim. Sim. Então, deixa eu ver. Caraca, galera. Ó, tô na Pokédex aqui, mano. Cara, eu não derrotei os hábitos dessa vez. Mas, ó, agora eu fiquei de cara. O tanto que ele entrou rápido, véi. Mano, agora eu tô curioso, mano. Eu acho que eu vou spawnar aqui os hábitos só mesmo pra ver o tamanho Pigmeu. Será que dá pra... Ah, boa. Ah, mas não dá pra spawnar com o tamanho específico. Ah, não dá. Não. Ó, galera... Então, eu fiquei curioso. Olha só. O ataque físico dele, ele tem um Drew Pack. Todos os ataques voadores dele são físicos. Então, isso é meio ruim. Porque aí o ataque físico do Drew Pack vai deixar de desejar. Agora, os ataques elétricos são todos especiais. Então, é massa. Não é a melhor, assim. Mas eu acho que... É porque, assim, ele é tímido. Tá favorecendo a velocidade e desfavorecendo o ataque físico. Entendeu? Eu acho que o melhor pra ele seria... Eu acho que tá bom, cara. Eu acho que realmente esse aqui não tá ruim. Bom, agora os movimentos, né? Ele tem Thunder Shock. Ele tem um Detect. Unseen Power. Que é da hora. E o Light Screen. Me leva onde tem... Boa no seu motos, eu vou no meus apos. Vai. Ok. Vamos lá na sua casa, onde tem... Aquele carinha que ajuda. Aham. Então, demorou. É o Relearner, né? Isso, isso. Pronto. Eu não me lembrei pra onde é que é a casa. Acho que é pra... É pra cá, exatamente. Onde tá reto. Galera, eu capturei os apos. Obrigado, galera. Vocês são muito lindos, cara. E o mais da hora, galera. Não tem preço voar com o Casio no motos aqui, ó. Casio, você não tá torrando a bunda, não? Não. Era pra tá torrando o rego. Não, tá só quentinho. Tá só quentinho. E eu tô com a minha bunda espetada aqui. Tá quentinho, mano. Ai, tá aqui a casa. Loh, olha o ginásio do caseira, velho. Tá quase. Sabe o que a galera podia permitir... Nossa, olha o gin, ficou massa. A galera podia permitir que, pelo menos, a construção e alguns itens podiam usar, né? Pegar alguns blocos pra decoração. Porque é tão difícil, né? A gente conseguir os blocos. Não, mas já é, tipo... Você foi raçudo. Se isso for necessário, acho que é do bobo. Hashtag Casio raçudo. Não, mas é aqui? Ah, aqui é a casa. O que é que tu me tinhas dito que querias? Ah, não, sim, mas... Onde é que é? Aqui tem o Liner. Não é aqui, não. Ah, o Relearner. É pra aqui, vem cá, vai. É, sim. É numa cidadezinha que tá aqui do lado. Show, mano. Ah, olha o cara ostentando. Deixa eu ostentar também. Espetou na bunda, galera. Não, mas o Zapos, ele é muito bonito voar nele, cara. É? Não, eu acho que em todos, mano. O Articuno deve ser lindo, mano. Sim. Eu, na Lenda dos Campeões, galera, o Icasio, eu capturei o Articuno e o Moutre, sabe? Eu não tinha capturado os Aptos porque eu não achei o tempo dos Aptos na série. E... E sei lá, cara. Eu tô achando muito bonito os Aptos. Tá aqui. Vamos lá. É o velhinho. É o velhinho. Ô, ô, carecão. Ô, calvão. Me ajuda aí. Deixa eu ver. Cara, o Roast é um Ataque Fly, galera, que ele não causa dano, mas ele recupera HP. Pode ser interessante. O Discharge, que é especial. Ô, Monta, eu vou ficar com a minha voz bugada agora, tá? Ah, manda eu ver o vídeo aí, senão vai atrasar, galera. Bom, não tem nada. Galera, eu tô arrumando aqui. Vou arrumar mais esse Ataque. Peck. É sempre bom, galera, ter um Peck. Um Ataque Voador, né? Vou colocar no lugar desse. E, mano, por enquanto, pelo menos o Level 70, eu acho que tá bom de movimento, só caso. O que você acha? Ó, Thundershock, que é especial, elétrico. O Peck, ele é um Ataque Voador, interessante. Ah, ele é especial? Não, não é especial. Ele é físico, só que ele é bem fraco. O ideal seria também, galera, evoluir pro Level 70 e pouco, que você vai aprender o Drill Peck. O Drill Peck é mais forte. E aí ele tem Ataque, que é Rock, certo? Um é Grounder Rock. Então isso é bom contra Pokémon. Outros Pokémon voadores também, que tem fraqueza contra isso. E o Roast, pra gente dar uma curada. Então, mais pra frente, a gente pode pôr o Thunder. Que o Thunder também é forte pra caramba. Então ficaria Thunder, Drill Peck, Ascent Power e o Roast. Coloca no comentário o que vocês acham, galera. E, Cazu, eu não! Matei! Os Ápidas! Entendeu? Meu Deus, os Ápidas! O Cazu foi pra Narnia agora, velho. Tá dentro do... O Cazu virou um Pokémon, mano! Bom, galera, o vídeo não vai bater 30 minutos hoje. Até porque os dois últimos bateram, se não me engano, 40 minutos. Mas, galera, de verdade, de coração, galera. De coração, sério. Eu precisava disso, mano. Eu precisava disso pra me sentir feliz de novo. E é muito bom, galera, ter o apoio de vocês. Sério, assim, a melhor parte de ser youtuber é ter uma família e ter tantos amigos quanto eu tenho aí. E não só amigos de inscritos, assim, como também youtubers como o Cazu, o Wolf, a Miz, né? O Nioblo e todo mundo. O Pokémon Cazu se despeça da galera, velho. O Cazu vai ter que assistir esse vídeo depois pra ver ele falando. Galera, vou nessa. Um grande abraço. Tamo junto. Fiquem na paz. Fala de nós pros seus amigos, porque... We are League of Shadows. Galera, tamo junto. 10 mil likes. Obrigado pelos 20 mil likes. Se vocês quiserem deixar like agora, eu também... Eu vou ficar muito agradecido. É nóis. Fui! Valeu, Cazão! Galera, o Pokémon do Cazu fala... Tipo Snorlax mesmo.